Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lima Neto, cardiologista, e nós vamos falar agora rapidamente sobre os riscos do cateterismo. O cateterismo é o ato que o médico faz para verificar se existe algum entupimento do coração. Quando ele passa esse cateter para decidir se existe ver entupido ou não, existem alguns perigos. Um perigo que é muito comum que o médico tem que se preparar previamente, é saber que quando ele vai realizar o cateterismo, ele injeta contraste, e esse contraste é nefrotóxico. Então uma das complicações do cateterismo é haver insuficiência renal após o procedimento. Então algumas medidas preventivas, como evitar anti-inflamatório, evitar metformina no dia do cateterismo alguns dias antes, e até desidratação faz toda a diferença. Outras complicações do cateterismo são menos comuns, mas uma das complicações menos comuns é a ruptura de alguma veinha. Então hoje o cateterismo é muito seguro, tem menos de 0,5% de complicações de mortalidade.